E aí pessoal, beleza? Bom, eu tô passando aqui rapidinho no começo desse vídeo, só pra fazer um anúncio pra vocês, pra quem não sabe, eu tô fazendo live na Twitch agora, tá? Então, eu vou tá deixando o link aqui embaixo e também vou deixar aqui aparecendo na tela, twitch.tv.nomesback, então pra quem quiser e puder me dar uma força lá, pra gente tá jogando algo diferente, Warzone, enfim, mas fiquem tranquilos que as lives de Combat Charms e os vídeos vão continuar normalmente aqui no canal do YouTube, tá? Mas lá na Twitch vai ser um conteúdo diferente, eu espero também que vocês gostem e também conto com a ajuda de vocês, fechou? É isso pessoal, fiquem com o vídeo, obrigado, beijo já, valeu e é nóis. É meio triste isso aqui, eu acho. O mapa é muito bom, mano. Nossa, mano, de blue. Ah, nossa. É, eles tão querendo amassar nós aqui na base, mano. Ah, tem um cara na, na asa, não sei lá, se é na asa, não sei lá, se é na asa do avião ali. É, acho que é na asa do avião ali. Já, já matei. Matou não, é o Rodrigo, pô. Olha lá, matei, nossa palma. O cara quer ver lá então. Botou Bill? Tem dois caras de Bill do time, vou colocar Bill também. Mano, é até estranho ver esse lado do mapa sendo amassado, normalmente esse lado amassa o outro. O cara me deu os três tiros da máquina, dei um dele, um nele só. Ah, mano, dá pra andar. Daí o Mr. Angola aí. O cara é um frango. Fala com 12 é triste, mano. É, eu coloquei também. Fala, não dá pra andar. Início da rodada. Fala né, não dá pra andar. Início da rodada. O cara está no meio do mato. O cara está no meio do mato. Nossa! O jogo não tancou. Foi de vez. Ah, mano. Matei. Mano, sala de 12 não dá para jogar. Olha! A 12 do cara está melhor que a minha. Olha! Inicio da rodada. Eu estou bem. Só o Ser Hard do outro lado. Agora eu te ouvi. Nossa! Tem que torcer pro cara errar um tiro, tá ligado? O que ele tá fazendo de sniper aqui, mano? O cara tá de padrão, Hugo, velho. Tomei bom RPG. Nossa, velho. Pela Anaconda Fire aqui no time. Ah, o cara tancou, mano. É torrent. Ah, respawn nossa. Essa sala de 12 é injogável, mano. Até quando vem sem 12 morre, ó. Até quando vem com 12 morre. Tancou! Olha lá, atira 12 na próxima, na moral. Olha lá. Cara de Hugo ali. Lerdão, mano. Ah, ele tá lá na asa de novo. Agora é outro cara. Mano, a gente tá quase na base. Início da rodada. Mano, não tenho o que fazer não, velho. É louco. Só 3 hard do outro lado. Morreu, boa. Peraí, Black. Você cai de 12. Boa, agora. Na frente. E aí a gente... Ah, mano. Aí frente! Boa! Passa, Black, passa. Eu quero que eu passei a faca em mim, eu não Quer passar faca em você? Aham Olha o outro lagado, mano Inicio da rodada Inicio da rodada Tem que torcer pro cara errar tiro, mano Pra você ter chance de matar eles, senão... Ah, fiquei na dúvida em quem atira Nossa, mano, é por isso que eu não gosto desse mapa, velho Eu gosto desse mapa, mano Porém não com 12 É, que você sempre foi do lado amassado, né Eu sempre fui do lado amassado Que resistência, a Angola tancou Caraca, o prêmio tancou, mano Cara de cais, mano Que resistência, nossa senhora, mano Essa foi em rádio A gente tinha um 15 ainda Com 20 Veja É,갑os Que absoluete ? Não sim, só